A Caixa Econômica Federal abriu duas contas para arrecadação de doações para vítimas das enchentes no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para o Rio de Janeiro, os dados para depósito são Agência 0199, Operação 006, Conta 2012, Dígito 8. Para ajudar Minas Gerais, os dados são Agência 0935, Operação 006, Conta 700, Dígito 8.